Abertura Convidamos todos vocês então a realizar essa apresentação no centro da cena. Bem, chegou o momento que tanto esperávamos, Thomas. Nos enche de orgulho convidá-los aqui de nossa casa na Argentina a descobrir o novo Volkswagen Taos. Realmente fantástico, Thomas. Desenho moderno, altos padrões de tecnologia, conforto e conectividade. Bem-vindo, Taos. Tanto esforço de todos os que têm trabalhado tanto por trás do Taos valeu a pena? Sim, claro que valeu a pena. É uma maravilha o que estamos vendo. Esse veículo superou amplamente as expectativas. O que vamos fazer agora é convidar Martim Massimino, diretor comercial da Volkswagen Argentina, para conhecer em detalhe o novo Volkswagen Taos. Boa noite a todos. A partir deste momento, começaremos a revelar toda a inovação do novo Volkswagen Taos. A mesma está apoiada sobre os pilares da tecnologia, segurança e design, que foram pensados atendendo a necessidade de cada um dos clientes da região. Como podemos observar, o design é um dos elementos distintivos do modelo. Taos possui uma silhueta típica SUV que transmite uma imagem sólida e robusta e que garante o espaço interior para seus ocupantes. Nas laterais, se destacam as caixas de roda quadradas e paralamas musculosos que ressaltam e aumentam a sensação de força do modelo. Ao mesmo tempo, a precisão e largura de suas linhas lhe dão um aspecto premium e elegante que nos permitem perceber o quão espaçoso é o modelo que o torna um veículo ideal para a família. O Taos também se destaca por sua frente elevada, que juntamente com suas linhas angulares fortes no para-choques lhe dão um desenho dinâmico e ágil. A principal novidade é a nova firma noturna da marca, que conecta os faróis com uma linha de luz LED que percorre a grelha toda. Este elemento enfatiza a sofisticação e tecnologia de nosso novo SUV. Essa identidade também pode ser vista nos faróis traseiros do veículo, onde se incorpora o mesmo estilo de linhas. Assim, o novo Taos contará com um design único dentro da marca e no mercado. Em relação ao interior, nosso tipo de design, nossa equipe, se baseou em três conceitos, premium, único e sofisticado. Como podem ver, essas referências se encontram no habitáculo junto com a nova marca presente no desenho do volante. Os materiais SoftStat e detalhes em couro complementam a sofisticação que, somada à luz ambiente com a possibilidade de programação de dez cores, geram uma atmosfera única no habitáculo. A disposição horizontal transmite a sensação de espaço e coloca a vista do condutor na ilha tecnológica, conformada pelo Active Info Display e a plataforma Volkswagen Play. O terceiro pilar é a tecnologia, outro elemento de identidade do Taos. Conta com o reconhecido motor 250 TCU de máxima eficiência, que, combinado com sua plataforma, alcança melhor performance e com menor consumo de combustível. Essas condições permitem que o cliente aproveite o desempenho do motor em qualquer situação, posicionando o Taos como referente em seu segmento. Outro marco tecnológico é o Volkswagen Play, a plataforma multimídia desenvolvida na região, que conta com uma tela de 10 polegadas 100% tátil e que oferece o máximo nível de entretenimento e conectividade. Volkswagen Play oferece a possibilidade de subir aplicações Volkswagen App Store, configurar perfil, vincular o telefone e programar o serviço de manutenção de nosso veículo. A ilha tecnológica do novo Taos se completa com o Active Info Display, o painel digital que oferece a possibilidade de personalizar a informação de acordo com o gosto do condutor. Adicionalmente, conta com um carregador sem fio de celular que permite ao cliente carregar o telefone sem necessidade de utilizar um cabo. Isso oferece um espaço interior mais livre e melhora a experiência do cliente. O Taos também está equipado com a última geração de assistentes à condução que oferece aos ocupantes do veículo os máximos níveis de segurança. Exemplo disso é o sistema de controle cruzeiro adaptativo com Stop and Go, que nos permite dirigir o Taos de forma segura, mantendo uma velocidade selecionada e conservando a distância com o veículo da frente. Em caso de esse se deter e arrancar novamente dentro dos 3 segundos, o Taos realizará o mesmo movimento. Outro elemento diferencial de segurança dentro do segmento é o sistema de frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres. Baseado em um radar frontal sempre ativo, identifica o risco avisando ao condutor da possibilidade de uma colisão ou atropelamento. Se não detectar nenhuma reação, freia de maneira autônoma o veículo, evitando ou diminuindo os efeitos de um acidente. O Taos conta também com o detector de tráfego traseiro que protege contra colisões. Esse sistema identifica os veículos que se aproximam por trás, avisando o condutor e freando automaticamente em caso de não responder à advertência. Dos lados, a luz de blind spot detecta objetos no ponto cego e alerta ao condutor quando um veículo se aproxima por trás, mantendo a segurança ao tentar mudar de pista. Nosso novo SUV oferece a última tecnologia em iluminação, denominada IQ Light. A mesma permite que os faróis dianteiros tenham um alcance mais longo e amplo nas laterais. Também inclui assistentes inteligentes para a condução, que diminuem a potência e o alcance dos faróis quando outro veículo se aproxima. Por último, a luz de curva dinâmica ilumina de acordo com o ângulo da direção que o motorista aplica no volante. Tecnologia, design e segurança tornarão o Taos no referente de seu segmento para toda a região. Incrível tudo o que apresentou o Martim. Estamos chegando no final dessa noite tão especial para a Volkswagen. Gostaríamos que não acabasse nunca, mas o jogo deve continuar. O que você achou do que compartilhamos com a audiência, Pablo? Na verdade, Lully, como eu já disse em muitas outras oportunidades, a palavra seria feliz. Feliz pelo trabalho realizado, por vermos materializado aqui nesse Taos e feliz por termos esse grande produto que será um sucesso. Compartilhamos uma noite inesquecível, então não tenho outras palavras se não agradecer. Compartilhamos um evento maravilhoso, um lançamento, um veículo maravilhoso, uma apresentação importantíssima para a Volkswagen Argentina com um produto excepcional que queremos provar, ver pela rua, queremos reservar, comprar, mas chegou o momento de nos despedirmos depois de termos apresentado esse maravilhoso veículo. Então, Thomas, uma reflexão final. Bem, para mim também foi uma noite inesquecível e me somo aos agradecimentos que o Pablo fez fazendo uma menção particular a toda a grande família da Volkswagen Group Argentina, que durante anos nos dedicamos a esse projeto, que hoje é uma realidade. Estou muito orgulhoso dessa equipe. Sei que o Taos será um sucesso e que nossos clientes estarão fascinados com este novo SUV da Volkswagen, que será um jogador de destaque em nossa ofensiva SUV. Muito obrigado a todos e boa sorte. Boa noite. Boa noite. Boa noite.